Chegou a temporada de Panetone Chocotone, já vamos começando aqui sem enrolação, mas calma, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Rafa Tavazzo e hoje vamos abrir aqui o Panetone da Copenhague, olha o tamanho dessa sacola, vamos ver qual vai ser o Chocotone de hoje, quem aí já conhece a Copenhague, alguém já provou, olha o que eu tenho aqui, Chocotone Língua de Gato, Panetone Língua de Gato com 900 gramas, quase um quilo, a caixa é muito bonita, olha aqui o gatinho, dá aquela focada, acompanhar alguém, um Panetone aqui, será que vem tudo isso de recheio como na foto? Queremos conferir, e para os influencers, olha meu celularzinho e o chapéuzinho de Natal, vamos abrir juntos aqui, que isso aqui deve ser só sucesso. Cadê o cheirinho? O canal já está super se atualizando, já estamos em novembro e chegou a hora dessa questão aí, desse lado mais natalino, novembro, dezembro, não dá para comer tudo em dezembro, né, porque senão haja caloria, haja... Se só aqui tem 900 gramas, imagina, se comer uns 4 ou 5 ou 6 no Natal, faz aí as contas, então, vamos aos poucos, novembro chegou, vamos provar, vamos abrir aqui juntos. Chegou a hora, abrindo aqui, olha essa tecnologia, hein? Aham, aham, tá pesadinho, tem que tirar aqui do plástico. E vocês têm que ir comentando aqui para mim, vocês já conhecem a Copenhague, já, quais são os produtos deles que vocês gostam? Eu já comi a Inhabenta, que é muito bom, já tomei um chocotino direto na loja, que também é muito bom. Nossa, esse eu adoro. Vocês já comeram algum desses produtos? Já conhecem essa loja, essa marca? Olha, olha isso aqui, meu Deus. Olha o tamanho disso aqui. E olha essas línguas de gato aqui em cima do chocotone. Será que elas soltam... Olha, elas estão bem firmes, hein? Essa aqui é para não furar largada. Não deixa a gente roubar uma aqui de cima. Tá vendo que aqui o próprio chocolate tem o papel aqui do chocotone e o próprio chocolate, ele tá por cima. Na hora que for cortar, vai fazer um estrago, vai fazer uma sujeira. Olha as línguas de gato em cima. Tá focando... A hora de provar a língua de gato aqui. Aquele saborzinho de chocolate bom. Mas o que eu quero saber é dentro. Como que é o recheio desse chocotone? Você deve estar pensando que nem eu. Será que vale a pena? E daqui a pouquinho eu vou contar para vocês o valor que ele está custando. E cuidado com a faca. Vamos cortar bem aqui no meio. Olha que vai fazer aquele estrago. Meu Deus, não sei se eu estou preparado para isso. Calma aí, mais pertinho, mais pertinho. Um, dois, três e... Olha o recheio desse chocotone. Dá para ver que tem. Mas eu vou falar, tem chocolate em volta. Essa eles agem na maldade aqui, ó. De colocar um monte de chocolate, porque cada passada de faca cai um monte no prato. Eita, olha a naca que eu estou tirando aqui para provar. Eu vou colocar esse aqui de lado e vou provar só esse. Volto daqui meio segundo. Já volto. E agora já voltei. Foi muito rápido. E olha só isso aqui. A minha fatia. Meu Deus, olhando um recheio a gente sempre encontra. Só lembrando que aqui, ó, olha o papel. Não vai comer o papel, hein? Então eles já colocam aqui a massa, o chocotone. Tem esse papelzinho e chocolate por cima. Como ele deu uma tombada, a gente levanta ele e mostra de novo. Olha aqui, ó. Olha esse recheio todo. Agora eu quero saber, será que esse recheio do meio, será que ele é gostoso? E a maciez. Olha aqui a maciez do chocotone, do panetone. Hum! Pra quem gosta de um panetone, hein? Um chocotone. Porque tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta. Você é do time que gosta ou não gosta? Olha só, vamos provar. Aproveitou a macinha. E ela é bem macia. Ó, ela dá aquela puxadinha, ó. Super fofinha. Super macia, ela não é seca. Agora eu quero ver com o recheio. Vamos provar aqui com o recheio. O gosto dela, só da massa, é bem suave, não é enjoativo, não é doce. Acho que é por causa do chocolate, né? Vamos ver aqui com o chocolate como é que fica essa situação toda. Lembrando só que você vai sujar as mãos, porque esse chocolate aqui, hoje tá um dia quente. E esse chocolate todo aqui derretendo tá uma loucura. O chocolate é saboroso. Ele tem uma textura bem cremosa, bem densa, assim. Não achei muito enjoativo, não achei muito doce. A textura, ele lembra até como se fosse um brigadeiro mole, assim, sabe? Mas o gosto fica bem diferente de brigadeiro, claro. E pra quem gosta da língua de gato, vem um monte em cima. Olha que delícia. Mais um pedacinho. Porque esse meu pedacinho aqui ficou muito pequeno. Vamos ver aqui na lateral, ó. Tirei aqui do papel. Só a massinha e o recheio. Tem que tirar da frente, senão a gente começa a comer e esquece e come tudo. Hum! Quando eu fui comprar, teve uma pessoa lá, uma moça, que falou que tinha comprado e que super recomendava. Falou que demorou três dias pra acabar o panetone pra ela. Será que eu levo três dias pra acabar com esse? Meu Deus, que perigo! Vamos de conclusões finais. Vale a pena ou não vale esse panetone? Olha, eu acho que começamos bem, viu? Vale a pena. O chocolate é gostoso. Pra quem não conhece, a Copenhague tem muita qualidade nos chocolates. É uma marca grande, famosa. Esse sabor aqui, o chocolate puxa pro ao leite. Não é muito amargo. Ele vai mais pro docinho. Pra quem gosta de um docinho. Muito gostoso. A massa não é aquela massa ressecada, sem graça, que tem uns... Às vezes a gente quer dar uma economizada e compra um chocotone aí, panetone mais barato, que é uma coisa seca. Esse aqui, ele é bem gostoso, ele é fofinho e aqui essa parte do recheio, ela é densa, ela é cremosa. Você sente que tem qualidade no produto. O que tem de laranja aqui? Ou uma água de laranja, ou uma corzinha de laranja, ou uma coisinha de laranja assim. Gotas de chocolate e recheio de chocolate ao leite tradicional, língua de gato coberto com chocolate ao leite decorado com língua de gato. Nada de laranja. Então, Rafa prova, Rafa recomenda. E agora me conta aí, qual é o próximo panetone e chocotone que vocês querem ver aqui no canal? Tem algum que vocês já provaram que vocês gostam? Alguma marca, algum sabor? Deixa aqui nos comentários que eu tô sempre de olho. E se você gosta de um chocolate, se você gosta de um docinho, quem sabe você não vê aqui o próximo vídeo da tela final? E lembrando, esse mês vai ter muita coisa boa, muito chocotone. Vamos que vamos! Uau!